Ah, todo mundo gosta de beijar na boca, né? Tava pensando aqui, aquela noite lá Que a gente ficou Eu tava louco de cachaça e você doida Eu não lembro de nada e sei de pouca coisa Tinha cerveja no beijo, tinha vontade no ar Dá uma segunda chance que eu vou provar Beija minha boca de novo, que agora vai lembrar do gosto Tome comigo de novo, que eu mudo meu nome se não for gostoso Beija minha boca de novo, que agora vai lembrar do gosto Tome comigo de novo, que eu mudo meu nome se não for gostoso Ah, ser feliz em gostoso, né? Tava pensando aqui, aquela noite lá Que a gente ficou Eu tava louco de cachaça e você doida Eu não lembro de nada e sei de pouca coisa Tinha cerveja no beijo, tinha vontade no ar Dá uma segunda chance que eu vou provar Beija minha boca de novo, que agora vai lembrar do gosto Tome comigo de novo, que eu mudo meu nome se não for gostoso Beija minha boca de novo, que agora vai lembrar do gosto Tome comigo de novo, que eu mudo meu nome se não for gostoso Beija minha boca de novo, que agora vai lembrar do gosto Tome comigo, vai, só mais uma vez, vai Beija minha boca de novo, que agora vai lembrar do gosto Tome comigo de novo, que eu mudo meu nome se não for gostoso Ah, eu mudo meu nome se não for gostoso, viu? Prometo